Eu me joguei, quase caí e nesse abismo me feri Por que, baby, você quem quis? Ainda é tempo pra rever aquele nosso amor, por que? Não sei, baby, viver sem você Aquele nosso amor ficou na cabeça Na cabeça Em nome do amor, baby, não me esqueça Ah, ah, por que você não deixa eu ficar do seu lado? Por que, por que? Por que você me deixa em defesa e jogado? Por que, por que? Aquele nosso amor ficou na cabeça Em nome do amor, baby, não me esqueça Ah, 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 por que você não deixa eu ficar do seu lado? Por que, por que? Por que você me deixa em defesa e jogado? Por que, por que? Por que, por que? Por que, por que? Aquele nosso amor ficou na cabeça Em nome do amor, baby, não me esqueça Ah, 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 ah Ah, ah, ah O tanto que eu corria atrás O nosso amor você deixou pra trás, você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu, eu fiz de tudo, você não mereceu, não mereceu Desejo que um dia você passe o mesmo e veja essa mesma cena e vai saber Gosto da traição, porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade pra destruir a nossa relação Estou indo embora, pra não voltar mais Nossa aliança joga fora, você foi incapaz O tanto que eu corri atrás do nosso amor, você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu, eu fiz de tudo, você não mereceu, não mereceu Desejo que um dia você passe o mesmo e veja essa mesma cena e vai saber Gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade pra destruir a nossa relação Estou indo embora, pra não voltar mais Nossa aliança joga fora, você foi incapaz Música Música Meu amor é impossível Só até eu te beijar Meu corpo é inacessível Só até eu te tocar Não acredito em derrota, eu sou um cara teimoso demais Se teu coração se abrir pra mim, eu entro e não saio mais Dizem que eu não tenho chance Falam que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança Que você vai ser meu bem Se o homem foi a lua Por que eu não vou até você Tô parando aqui na rua Te esperando só pra te dizer Aposto a minha vida como uma lá no mundo Um cara que te ama e com amor tão profundo Que queira Tanto ter você Eu não desisto nunca de um amor que eu quero A minha vida inteira por você eu espero Um dia eu vou ter você Um dia eu vou ter você Dizem que eu não tenho chance Falam que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança Que você vai ser meu bem Se o homem foi a lua Por que eu não vou até você Tô parando aqui na rua Te esperando só pra te dizer Aposto a minha vida como uma lá no mundo Um cara que te ama e com amor tão profundo Que queira Tanto ter você Eu não desisto nunca de um amor que eu quero A minha vida inteira por você eu espero Um dia Um dia eu vou ter você Um dia eu vou ter você Um dia eu vou ter você Reina Lima O charme do forró Pense Em todo aquele amor que eu te dei Você me deixou assim Preso nessa dor e indo em direção ao fim Pense Eu confiei Eu confiei e fui sem pensar Me entreguei a você Queria te fazer um dia entender Eu só te amei Queria poder te amar todo dia Queria te preparar na minha vida Queria poder voltar no tempo Tempo bom Tempo bom E hoje já não temos Pensei que O tempo ia passar e aquele amor morreria ali Mas aquele amor permanece aqui Aqui dentro de mim Queria poder te amar todo dia Queria te preparar na minha vida Queria poder voltar no tempo Tempo bom E hoje já não temos E hoje já não temos Pense 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 Antes de terminar Pense Reina Lima Pense Queria poder te amar todo dia Queria te preparar na minha vida Queria poder voltar no tempo Tempo bom Tempo bom Tempo bom Que hoje já não temos Pense 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 O que adianta a gente dormir junto Se nossos sonhos são tão diferentes O que adianta um beijo de oi Se as bocas se tocam mas não se sente Tá vendo aí Eu falando com você Você no celular Pra ter um pouco de atenção Vou ter que te ligar Eu tô com saudade da gente Eu vou mandar um zap Pra ver Se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap Pra avisar que a minha saudade Tá acabando a bateria E não tem carregador Eu vou mandar um zap Pra ver Se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap Pra avisar que a minha saudade Tá acabando a bateria E não tem carregador Quero um porcento de amor E não vai ter carregador Reina Lima O charme do forró Do que adianta a gente dormir junto Se nossos sonhos são tão diferentes Do que adianta um beijo de oi Se as bocas se tocam Se as bocas se tocam mas não se sente Tá vendo aí Eu falando com você Você no celular Pra ter um pouco de atenção Vou ter que te ligar Eu tô com saudade da gente Eu vou mandar um zap pra ver Se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap Pra avisar que a minha saudade Tá acabando a bateria E não tem carregador Eu vou mandar um zap Pra ver Se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap Pra avisar que a minha saudade Tá acabando a bateria E não tem carregador, quero um porcento de amor E não vai ter carregador Quero um porcento de amor E não vai ter carregador Oi, vem da Lima ao vivo Não confunda não, hein Sinal vermelho, trânsito parado Encostei o carro do seu lado Na hora que te vi me apaixonei Peguei o celular e filmei você O teu sorriso lindo não dá pra esquecer Oh, 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 oh E se de repente você some Não sei teu endereço nem seu telefone Agora toda noite vai rolar o vídeo Então você me olha, me dá um sorriso Tô filmando você No meu celular Tô gravando pra lembrar do seu olhar Tô filmando você No meu celular Tô gravando, quero tanto te amar Tô filmando você Se na vermelho, trânsito parado Encostei o carro do seu lado Na hora que te vi me apaixonei Peguei o celular Peguei o celular e filmei você O teu sorriso lindo não dá pra esquecer Oh, 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 oh E se de repente você some Não sei teu endereço nem seu telefone Agora toda noite vai rolar o vídeo Então você me olha, me dá um sorriso Tô filmando você Tô gravando pra lembrar do seu olhar Tô gravando pra lembrar do seu olhar Tô filmando você No meu celular Tô gravando, quero tanto te amar Tô gravando pra lembrar do seu olhar Tô filmando você Tô gravando você No meu celular Tô gravando, quero tanto te amar Tô filmando você No meu celular Tô gravando, quero tanto te amar Tô filmando você Nem tudo que parece é Reina Lima, o charme do porró Hoje eu acordei sentindo tanta falta sua Passei o dia inteiro procurando por você nas ruas Será que você já me esqueceu? Já está com outro do seu lado E não se lembra mais do que me prometeu Fazer falsas promessas isso é pecado E parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de boa é o meu machucado E parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de boa é o meu machucado Hoje eu acordei sentindo tanta falta sua Passei o dia inteiro procurando por você nas ruas Será que você já me esqueceu? Já está com outro do seu lado E não se lembra mais do que me prometeu Fazer falsas promessas isso é pecado E parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de boa é o meu machucado E parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de boa é o meu machucado Meu parceiro Toninho Danadinho Grande composição, obrigado meu parceiro Noite fria tão vazia é assim que sempre fica O meu dia sem você Embaraço, entrelaço no teu beijo, teu chamego Eu queria seu abraço Os dias vão passando e a saudade aumenta O peito aperta tanto e o coração não aguenta Você se foi sem deixar vestígios Eu fico aqui perdido nesse amor bandido E nesse jogo que você criou Aprendi com seus erros e tudo mudou Quem é você pra vir me machucar? Quem é você pra me fazer chorar? Agora a gente vai ficar assim É cada um pro lado esqueça de mim Siga seu caminho sem olhar pra trás E no meu coração você não pisa mais Os dias vão passando e a saudade aumenta O peito aperta tanto e o coração não aguenta Você se foi sem deixar vestígios Eu fico aqui perdido nesse amor bandido E nesse jogo que você criou Aprendi com seus erros e tudo mudou Quem é você pra vir me machucar? Quem é você pra me fazer chorar? Agora a gente vai ficar assim É cada um pro lado esqueça de mim Siga seu caminho sem olhar pra trás E no meu coração você não pisa mais E nesse jogo que você criou Aprendi com seus erros e tudo mudou Quem é você pra vir me machucar? Quem é você pra me fazer chorar? Agora a gente vai ficar assim É cada um pro lado esqueça de mim Siga seu caminho sem olhar pra trás E no meu coração você não pisa mais Reina Lima, o charme do forró A gente fica bobo Sonhando acordado Sonhando acordado Ao mesmo tempo louco Querendo ser amado Esquece dos amigos e cai na rotina Só quer viver pra ela, pra aquela mina Mas acontece sempre inesperado Um tá ferido, outro despedaçado Dizem que não dá mais pra viver do mesmo lado Eu não quero isso pra mim O duro é quando os dois encontrar outra pessoa Depois quer sair numa boa Dá calar o sol e pensar Eu não quero mais me apaixonar Ô trem que dói, ô trem que dói Eu não quero mais saber o que é amar Ô trem que dói, ô trem que dói Eu não quero mais me apaixonar Ô trinque dói, ô trinque dói Eu não quero mais saber o que é amar Ô trinque dói, ô trinque dói Um tá ferido, o outro despedaçado Diz que não dá mais pra viver do mesmo lado Eu não quero isso pra mim O duro é quando um dos dois encontrar outra pessoa Depois que é sair numa boa Dá calatrio só de pensar Eu não quero mais me apaixonar Ô trinque dói, ô trinque dói Eu não quero mais saber o que é amar Ô trinque dói, ô trinque dói Eu não quero mais me apaixonar Ô trinque dói, ô trinque dói Eu não quero mais saber o que é amar Ô trinque dói, ô trinque dói Ô trinque dói, ô trinque dói Ô trinque dói, ô trinque dói